Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é um vídeo dos meus 5 produtos reprovados É como se fosse um top 5, só que um top 5 ao contrário E quem deu essa sugestão foi a Jéssica, aquela mais inscrita aqui do canal Super presente, aquelas seguidoras fiéis Tipo a Gabi de ontem que eu falei pra vocês Então, eu achei muito bacana Eu ri muito, muito, muito com o comentário dela Porque ela falou assim, ó Faz um vídeo de top 5 Com produtos que você não usaria, mas nem de graça Tipo, de novo, né? E eu achei demais, mas aí pro título não ficar muito power, né? Pra não ser muito chocante Eu vou colocar os meus 5 produtos reprovados Mas Jéssica, sério, eu achei demais Eu ria sozinha aqui, lendo seu comentário Então, se você quer ver os meus 5 produtos reprovados Continue assistindo Então, o primeiro produto assim, reprovado É esse delineador líquido aqui da Toque de Natureza Delineador líquido normal E até então, me indicaram esse produto Falaram, não, compra Porque assim, ele não é, tipo, nossa, super barato Mas ele é um delineador muito, muito bom Que não borra, que dura no olho E não sei o que Tipo, mil maravilhas Aí o que eu fiz? Comprei, lógico Indicação, delineador bom, líquido e nacional Falei, beleza, vou comprar Aí comprei e tal Na hora, tipo, na loja Eu testei Eu falei, gente, legal Porque ele não é um delineador assim Tipo, muito fosco, sabe? Ele é um delineador muito bacana Ele tem a pigmentação boa Aí eu falei, nossa, parece ser muito bom Comprei Cheguei em casa Fui fazer o quê? Testar o produto Porque sou dessas, né? Na hora que eu fui aplicar no meu olho Gente, o negócio, ele não ardia Tipo assim Não, não ardia Ele queimava o meu olho Mas tipo assim Parecia que o meu olho tava pegando fogo E aí começa a dar uma agonia Porque você não sabe o que fazer E aí o que você faz? Tira o produto logo de uma vez Aí passou lá uns dias Deixei ele um pouquinho de lado Falei, vou usar de novo Usei de novo A mesma coisa Tipo, queimava, sabe? Queimava Pô, o negócio é feito para os olhos E arde Como assim? Entendeu? Tipo assim Ainda mais que o olho é a parte mais sensível Eu achei muito, muito estranho E parei de usar Mas ó Ele é bem, bem preto Né? Tipo, me surpreendeu muito Na hora que eu fui fazer o teste Mas não dá Bom Próximo produtinho É um rímel E quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu gosto de testar produtos baratinhos Então eu sempre vou Tipo, nas perfumarias Vejo essas marcas assim Que às vezes as pessoas não falam muito E compro para testar Porque eu gosto Eu gosto de ver se eu encontro opções baratas De produtos Então tipo, sombra Igual delineador Rímel e tal Porém Eu comprei esse aqui Da marca Max Love Ele é uma máscara volume intenso Eu comprei porque Tipo, a embalagem é rosa E me lembrou muito, muito, muito É... O rímel da Vult Aí eu falei Hum, será que é uma versão Tipo, um pouco mais baratinha? Porque o da Vult é 30 e poucos reais, né? Falei, legal Porque eu acho que esse aqui custa o quê? Uns 10, 15 reais no máximo Falei, já pensou se é uma versão baratinha? Tô feita no rímel E aí eu comprei Bom Não gostei É... Usei mais de uma vez, tá? Tentei também testar nas pessoas Tipo, não rolou Não rolou E ó Primeiro de tudo Aplicador dele É totalmente molengo Tipo assim Não te dá firmeza nenhuma Apesar da cerda dele Ser do tipo que eu mais gosto Que é aquela de plástico Bem durinha Sabe? Mas tipo assim Ele é muito molengo Então na hora que você vai aplicar Você não tem firmeza nenhuma Você não consegue dar um efeito bonito nos cílios Outra coisa É... Ele não é daquele tipo de rímel Que seca É... Você aplica ele no olho E ele fica tipo molhado Parece que ele não adere direito nos cílios E não é porque ele é novo E tal Porque eu já tenho ele Faz um tempão E assim Eu sempre tento dar uma chance pra ele E não rola Eu aplico nos meus cílios E meus cílios ficam molhados Por muito, 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 muito tempo Tipo, parece que não seca Então o que acontece? Você tá lá toda linda, bela Fez sua maquiagem Vai aplicar o rímel Toda bonitona Aí você pisca Aí começa a borrar Borra em cima Borra embaixo Você vai piscando Vai ficando aquela loucura Tipo, tudo preto O olho todo preto Aí você vai tirar Pergunta se sai com facilidade isso aqui Não é a prova d'água Mas você fica lá tipo meia hora tirando Os negócios ficam uns bovocão preto E não sai Entendeu? Aí você vai lá E fala assim Não, agora eu vou tirar Vou passar corretivo Não, tô com pressa Gente Uma dor de cabeça Bom Próximo produto É maquiagem também É... Ouço muita gente Falar desse produto Acho que 80% das pessoas Que eu já conversei Que tem a pele oleosa Usa esse produto Tentei testar em mim Porque às vezes eu uso produtos Pra pele oleosa em mim Então pra quem não sabe Eu tenho a pele de normal a seca Mas normalmente eu gosto de testar produtos Porque eu sou maquiadora Então eu sempre testo primeiro em mim Pra ver qual é a reação Como é que fica e tal Pra depois passar pras pessoas Até vir aqui nos vídeos Falar tipo assim Se eu gosto ou não Então assim Eu conheço muita gente Que usa esse produto E... Sério Não gostei Que é a base Time Wise Matte Da Mary Kay Então aqui ó A embalagem dela Eu até peguei a cor Que eu tava usando Agora tá um pouquinho clara Pra mim Que é a Beige 4 E gente Eu não entendo Sinceramente O porquê Que as pessoas gostam É claro que ela não deu certo Pra mim Mas eu sei que é a base Favorita de muita gente Tá? Então assim Tô falando no meu caso Tá bom? Tipo Por que que eu não gostei? Primeiro Não é por causa do acabamento matte Porque eu não ligo Inclusive eu tô com uma Né? Base aqui bem baratinha De efeito matte E que eu amo Então não é o efeito É... Não acho que seja uma base barata Tá? Tipo uma opção barata Sei que é uma opção boa Pra os maquiadores iniciantes Né? Porque tem muita opção de cor e tal E... É boa Tipo Beleza Boa pra pele oleosa Tudo bem Que ela é uma base Bem sequinha Concordo Mas o acabamento Disso aqui Não gostei É... Sabe aquele famoso Acabamento Reboco É... É o que eu achei Dessa base aqui E... Gente... Isso aqui Fica muito Muito feio Evidencia Todos os pelinhos Do rosto Poros Então Tipo aparece vários Mesmo passando primer É... Fica um acabamento Feio Eu achei muito Muito feio Tanto em mim Quanto nas pessoas Que eu já tentei testar E não gostei Não adianta Comigo não deu certo Então... Time Wise Aqui da Mary Kay Efeito matte Não curti Bom... Seguindo nessa linha De maquiagem Vou passar pro próximo produto Que eu não tenho A embalagem aqui Porque eu já joguei fora Mas eu vou deixar Aqui do lado pra vocês Pra vocês verem direitinho Então ó... Produto reprovado Com certeza Lenços demaquilantes Da linha Tess Da Natura Que é aquele que é tipo Doizinho Um do lado é esfoliante Do outro ao lado lisinho Fui inventar de pedir Deixar aqui a pronta entrega E aí... Não saia tal Ficou aí Tipo assim... Vai... Comprei Ficou aí um mês Pelo menos Fechado Lacrado Aí... O meu lencinho demaquilante Acabou O que que eu fiz? Fui lá, né? Tipo no meu estoquezinho De Natura Falei... Vou testar Usei o primeiro lencinho A parte lisa Falei... Hum... Não sei se rolou Aí... Fui usar a parte das bolinhas Aí... Não gostei Usei a segunda vez Tô lá tentando tirar maquiagem Testei muito Sério Eu acho que foi quase metade do pacotinho Testando Dando chance Porque são dessas, sabe? Eu vou testando mesmo Tipo assim Vou dando várias chances pro produto E... O que que acontece? Esses lencinhos demaquilantes Eles não são úmidos o suficiente Ou seja Eles não removem a maquiagem E tipo assim O que é me deixar com agonia É eu tá passando um negócio na minha cara E tem que ficar esfregando Sabe? Pra tirar a maquiagem Mas esfregando De deixar a pele vermelha E a minha pele é super sensível Então tipo assim Isso me deixa muito agoniada Muito tipo Chateada Sabe? Porque poxa É um lencinho demaquilante Né? E por que que o negócio é seco De você ter que ficar raspando na cara? Fora que você vai lá Beleza Tira Tira De todo o rosto Aí você vai lavar Vai lá aplicar seu tônico e tal E você tá cheia de maquiagem Tipo assim Não remove a maquiagem Sabe? Então tipo assim É com certeza um produto reprovado Eu não gostei Infelizmente Bom Quinto e último produto Eu não sei se vocês imaginam Mas é um produto de cabelo Que eu até comentei Num vídeo meu Dos meus produtos lá Que eu tenho no meu chuveiro E aí até que eu não comentei Sobre ele Falei Hum Não vou nem falar nada Porque eu não gostei E é óbvio que ele tem Que tá aqui no meu vídeo De reprovados Que é Esse produtinho aqui Ele é do Celso Camura E ele chama Hair BB Cream Silver 10 em 1 Então aqui ele fala Ele é como se fosse um BB Cream Pro cabelo Tá? E aqui ele fala que ele é matizador Então é um produto roxo É ótimo pra quem tem Cabelo loiro, né? Produtos roxos Pra desamarelar o cabelo E aqui fala que ele tem 10 benefícios Como Condicionamento intenso Mascara os fios amarelados Brilho extremo Selagem da cutícula Ação antioxidante Reposição de massa É... Restauração imediata Sedosidade Efeito desembaraçante E previne pontas duplas Fui na Renner Olhei o produto E fiz Nossa! Né? Vou testar Comprei Aí ia lá Comecei a usar E gente Eu sempre leio O... Como usar Aqui atrás Né? O modo de usar E aí tava lá Ah, depois que você Lavar os seus cabelos Com ele ainda úmido Né? Aplique o produto E aí depois você Enche a água E aí tipo assim Pra você focar Nas partes ressecadas Do cabelo E é o que eu faço Eu usava como se fosse Um condicionador Então tipo assim No condicionador Eu aplico Aqui ó Nessas pontinhas Nunca perto da raiz Aí tudo bem Aí eu apliquei a primeira vez Tá escrito Matizador Então eu falei O que que eu vou fazer? Não vou usar shampoo roxo Eu vou usar só esse aqui Maravilha Usei no cabelo Aí tal Fui olhar no espelho Sequei o cabelo Nada Falei Vou usar de novo É... Usei e tal Mesma coisa de sempre Shampoo e tal Não sei o que Aí eu falei assim Bom Ele não tá funcionando Como um condicionador Vou fazer o que? Shampoo Tipo Máscara Vou usar ele Usei Nada Não matiza Não hidrata Você não sente Nada de diferente Parece que você passou O nada No cabelo É tipo assim Ar Passei E pronto Entendeu? Tipo assim Nada Eu não vi um benefício Um Assim Ele não hidrata Ele não matiza Eu... Minhas pontas duplas também Tipo assim Previne pontas duplas Não senti nem diferença Tipo assim Nada Eu não vi nada Eu simplesmente tô usando Eu ainda estou usando Porque eu não gosto De jogar produto fora Não tô falando que tipo assim A marca é ruim Claro que não Até porque ele é um cabelereiro Super renomado e tal Tipo assim Ele é incrível né Mas é porque não funcionou Pra mim Sabe? Não sei Se alguém usa Me conta aqui nos comentários Como que você usa Porque eu tentei usar De vários jeitos E tipo Não deu certo Não deu certo Pra nada Mas eu continuo usando Porque eu tenho muita dó De jogar produto fora Bom meus amores Então esse foi o meu vídeo De 5 produtos reprovados E lembrando que Essa é a minha opinião Eu testando em mim Algumas coisas Testando em outras pessoas E acabou não dando certo Tá? É claro que eu super respeito A opinião das pessoas Eu tô aqui pra dar a minha Então comigo não deu certo Mas se com você deu Me deixa aqui nos comentários Não sei Me conta o que vocês acham E tal Se vocês já testaram Algum desses produtos Eu vou ficar muito feliz Em saber disso Mas é a minha opinião Tá? Infelizmente não deu certo Pra mim É claro que eu sempre Fico muito triste Quando as coisas Não dão muito certo Porque eu sempre tenho Uma expectativa muito alta Em relação às coisas Sabe? Lógico que eu compro um produto E quero que ele seja maravilhoso Mas é claro que pode acontecer De ele não ser muito bom Então isso realmente Me deixa chateada Mas Eu tô aqui pra dar a minha opinião Então por favor Não fiquem chateadas comigo Mas é porque comigo Babi Não deu certo Tá bom? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram Arroba Barbara Bove Facebook Blog Barbara Bove Um beijo E até amanhã Tchau